Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Governar e escolher o caminho da solidariedade e da justiça social As pessoas só precisam de uma pequena ajuda do poder público Para desenvolverem seu potencial e transformarem suas vidas Pessoas como Léo Mota, um ex-morador de rua que se tornou escritor Quero encontrar o Eduardo Paz e entregar a ele a minha obra Essa conquista não foi só minha, também tem ele nessa conquista A Michelle, uma jovem mãe que só precisa do apoio do poder público Para enfrentar sua diabetes com dignidade Eu descobri a diabetes com 7 anos Os meus pais na ocasião largaram tudo para cuidar de mim Quando o Eduardo Paz entrou na prefeitura Ligavam para minha casa, falavam Os medicamentos estão aqui para 6 meses, você pode vir buscar O Andrezinho, um cadeirante que teve a sua vida transformada Graças à implantação do BRT Eu fazia o uso do BRT porque era um sistema de transporte que funcionava Facilidade de acessibilidade, porque as plataformas já são na altura do ônibus Você não precisa de ser carregada Por último, a dona Nerli Nancy Que não perde a fé e a alegria Mesmo diante de toda dificuldade para ganhar o seu sustento Vendo café, lanche, todo dia na estação do BRT do Pingo d'Água São histórias como essas que dão sentido à minha vida pública E é por essas pessoas que nós vamos fazer o Rio voltar a dar certo Estou muito feliz que Eduardo Paz vai voltar de novo para prefeito do nosso Rio de Janeiro Vai cumprir com a missão dele mais uma vez De ajudar o povo Não deixar faltar nada na medida do possível do que ele puder mandar Ele vai concluir E vai dar tudo certo para nós Eu tenho fé Fé de mãe E fé de eleitora É mais que trabalho É amor ao Rio É 25 Para prefeito Luiz Lima 17 Esse é diferente disso tudo quis sair Nossa meta é extirpar o câncer da corrupção E acabar com o descaso da prefeitura com você e a cidade Tenho mostrado durante a campanha nossos projetos Hoje vamos falar de segurança Ela será uma questão de honra Porque tem ao meu lado como vice um dos melhores policiais do Rio O ex-chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Veloso Segurança pública é sim responsabilidade da prefeitura E eu vou te mostrar o que faremos Serão três ações de grande impacto Primeira O BOPE da guarda 1.500 homens altamente treinados e fortemente armados Criando assim a Polícia Municipal do Rio Segundo Ônibus presente Uma dupla formada por um fuzileiro da reserva E um policial municipal Estarão dentro de todos os ônibus das linhas mais perigosas Quem paga essa conta? O empresário e operador dessas linhas Terceiro Chega de mendigo e viciado na porta da sua casa Vamos internar compulsoriamente usuário de drogas? Sim, e vamos prender quem explora crianças e adolescentes Lugar de criança é na escola ou em casa Luiz Lima e eu, delegado Fernando Veloso Vamos devolver o seu direito de ir e vir E isso não é promessa de campanha É uma missão de vida Vamos fazer diferente O Rio tem opção Dia 15, vote 17 Pode acreditar Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí Luiz Lima, diferente disso tudo que está aí Prefeita do Rio, Clarissa Noventra Fiz a lei do primeiro emprego, reabri restaurantes populares Lutei para diminuir o salário dos deputados E trazer mais recursos para o Rio Como prefeita, vou fazer muito mais Vote 90 Eu dediquei a minha vida inteira para fazer o bem E proteger as crianças, as mães, os adolescentes e os idosos Eu serei a prefeita mais humana e solidária Que o Rio já viu Olha a mortal rocha aí, gente Chegando com coragem para fazer diferente Como delegada de polícia Chefiei inúmeras delegacias Participei da criação da delegacia de mulheres E fui a primeira e única mulher A chefiar a polícia civil no estado Como deputada, presidi a Comissão de Segurança Pública A CPI do feminicídio E a Comissão de Fiscalização da Covid Que denunciou os desvios na área da saúde do Rio Durante a pandemia Marta é rocha Marta é Rio Nessa eleição você tem duas opções Continuar pagando a conta de quem faz a festa com seu dinheiro e nem te convida Ou terminar com a safarra Elegendo uma mulher com coragem para fazer um Rio diferente Vote 12 Tire o Crivella do segundo turno Vote 12 Chegou a hora de você dar uma chance para você mesmo Não anule seu voto Participe Mais do mesmo não é solução Dê uma chance ao novo Sou Fred Luz Partido Novo 30 As pessoas estão perguntando como é que vai se dar a redução do IPTU No projeto de lei que nós enviamos para a Câmara dos Vereadores Para esse cidadão me emprestou os carnês dele dos últimos anos Veja o que ele pagou de 2017 a 2020 Agora em 2021 Ele vai pagar o mesmo que pagou em 2018 E em 2022 o mesmo que pagava em 2017 Agora que nós já pagamos 5,2 bilhões daquelas dívidas E superamos a pior parte da pandemia É justo que os nossos contribuintes tenham essa legítima retribuição Sei como você pegou a Prefeitura do Rio de Janeiro As dificuldades que você teve Os ataques injustificáveis para o país de uma grande mistura de televisão E no final da linha, né? Nós sofremos quase do mesmo mal O que eu puder fazer por você E também, de forma explícita, como eu estou fazendo agora E eu farei Então, se Deus quiser, você será reeleito prefeito do Rio de Janeiro Presidente, a minha vitória É a vitória dos valores, dos princípios De tudo que nós dois acreditamos Vemos da mesma escola, temos o mesmo Deus Aliás, o nosso lema é Com Deus, pela família e pelo Rio É mais um motivo Por eu pedir ao eleitor, humildemente Que vote no Crivella 10 para prefeito do Rio de Janeiro Meu Deus do céu A nossa campanha com esse pedido se enobrece, se engrandece e se dignifica O presidente da República do Brasil Me chama ao dever Me dá uma missão E eu vou cumprir, presidente Obrigado Obrigado Deus está conosco Amém Deus está conosco Amém Meu nome é Renata Souza Trabalhei com Marcelo Freixo por 10 anos E fui chefe de gabinete da Marielle na Câmara dos Vereadores Chegou a hora da gente olhar para o futuro e escrever uma nova história É preciso coragem para mudar Vote Renata Souza 50 Mais de 100 anos depois do fim da escravidão Uma trabalhadora doméstica chega como constituinte à Câmara dos Deputados Para regulamentar a profissão que até então sofria e ainda sofre Com a pesada herança da escravidão no Brasil Mas quando a BNE chega lá em Brasília, ela é a deputada Mas quando eu abro a porta, eu sou empregada do prédio Sabe? Cadê a deputada? Onde é que ela está? Ninguém me viu, não sabe? Não é demagogia estar aqui É algo da pele, do coração e das veias e da luta O trabalho doméstico no país é feito na sua grande maioria Por mulheres negras em situação de grande exploração E agora, a política econômica desumana do Bolsonaro Ainda faz com que pelo menos 500 mil postos de trabalho doméstico Fossem fechados só nos últimos meses E também pensando nessas mulheres aqui do Rio de Janeiro Que eu quero ser prefeito Sou doméstica e sei que ela também luta pelo povo Então meu voto é da BNE Vou continuar na luta por direitos e qualidade de vida Para todas as trabalhadoras e trabalhadores Bota a fé que dá Vote 13